Pessoal, estamos aqui com o Vitor. O Vitor é aqui do sul de Minas, da cidade de Alagoa, mas está estudando em Baipendi. Ele fez um projeto inovador, um projeto de ciências, que é a produção de energia a partir de lixo orgânico. Como é que veio essa ideia, Vitor? Na casa da minha avó, eu gostava muito de galinha. Sempre produzo galinha, tenho ovos em casa, e fazia um galinheirozinho no terreiro. Então, eu fiquei sabendo uma vez, por um padre que foi lá na casa da minha bisavó, ele falou sobre chocadeira elétrica, e eu fiquei curioso, com 9 anos isso. E essa chocadeira eu fui desenvolvendo com lâmpada para aquecer, e a mãe não deixava eu ficar ligando, porque a conta de luz ficava muito cara no final do mês. E através do biodigestor, eu produzi biogás para servir como combustível para a geração de energia elétrica. Depois disso, eu já participei na feira em Santa Rita do São Puccaí. A Mostra-Tec agora foi a oitava apresentação desse projeto. Hoje o projeto soma 17 prêmios, 18 prêmios, mais a participação na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel-ICEF, que é a maior feira do mundo. E eu sou o primeiro brasileiro do Sul de Minas a participar da Intel-ICEF. Queria dizer que você nos orgulha muito como um aluno aqui do Sul de Minas, como alguém da nossa terra, da nossa gente. Parabéns pela persistência. Eu queria saber qual que é o nome da diretora do Colégio de Baipendi, a irmã? Irmã Clarice Ana Bial. Irmã Clarice, de todo o coração, como professor, eu quero agradecer a senhora por ter acreditado no Victor, por ter abraçado esse menino, por ter acolhido ele na escola, como ele estava contando aqui, a maneira que a senhora acreditou, que os colegas também de Baipendi, da sua turma, eu quero deixar a vocês um grande abraço, e que o Victor, ele de fato nos orgulha, e eu tenho certeza que você vai muito longe ainda, e que o Brasil, Minas Gerais, precisa de gente como você, de alunos como você, que acreditam que podem, através da ciência, através da pesquisa, tirar o melhor. Do lixo se produz energia, do lixo se produz muita coisa boa também. E parabéns, Victor. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. E eu quero dizer que você vai muito longe ainda, e a educação do Sul de Minas tem orgulho de ter você como nosso representante lá nos Estados Unidos. Deputado Professor Cleit, juntamente com o Victor aqui, um grande abraço a todos os alunos, a todos os professores do Estado de Minas Gerais.